Caralho, ae mulher, grava bem o nome dele Astro de Belo Horizonte é o DJ TL, MPC Ela gosta de fuder, dando o brilho do verdinho Ela gosta de fuder, dando o brilho do verdinho Ela gosta, ela encosta, ela vai na posição Então aperta o pra ela que ela dá até cozinhe Hoje eu vou comer, hoje eu vou comer Hoje eu vou comer o godo dessa FDP Vai, hoje eu vou comer o godo dessa FDP Vai, hoje eu vou comer o godo dessa FDP Apertou o play, faz a posição Elas vem com a bunda jogando o topo zão Joga essa bunda gigante pra trás Ela só quer o procurado de viagão Quando ela tá na onda, ela não sabe o que tá acontecendo Bunda tem que mexer, bunda tem que mexer Joga essa bunda gigante pra trás Joga essa bunda gigante pra trás Bunda tem que mexer, você tá tem que piscar Esse é o DJ dele Meu nome agora é Zé Pequeno, porra Como é dele, Zé Pequeno, tá entendendo? Tanto vai cair filha da puta Não mata não que ele já entendeu É não, moleque Tá entendendo? Hum, 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 hum Obrigado.